Olá, boa noite. Maior fonte de dados estatísticos sobre o Rio Grande do Sul, a Fundação de Economia e Estatística está completando 40 anos. Vinculada à Secretaria Estadual de Planejamento, a instituição atua na realização de pesquisas socioeconômicas, coletas de informações estatísticas e indicadores na disseminação de informação sobre o Estado e os municípios gaúchos. Para falar sobre o papel da FEE ao longo dessas quatro décadas e projetar o futuro da instituição, estamos frente a frente hoje com André Scherer, economista e diretor técnico da Fundação. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Antônio Zamanski, apresentador da TV Assembleia, Sabrina Tomasi, apresentadora da Rádio Gaúcha e Samanta Klein, repórter da Rádio Guaíba. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, diretor André, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Muito boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre a instituição, a instituição, a FEE, que fez 40 anos agora há pouco e que tem uma trajetória importante aqui para a sociedade gaúcha. Nesses 40 anos, a FEE é responsável por fazer esse mapeamento econômico aqui do Estado. É possível fazer um balanço já do desenvolvimento do Rio Grande do Sul nessas quatro décadas? Essa é uma pergunta um pouco difícil. Quatro décadas não são quatro dias. Agora, o papel da FEE nesse mapeamento tem sido constante. Na verdade, a FEE surge como um desdobramento do departamento de estatística que existia e que praticamente só coletava as informações. A partir daí, com a importância cada vez maior do planejamento na sociedade brasileira e na sociedade gaúcha, em 1973 surge a FEE e a partir desse momento, esse escopo de apenas coleta de dados começa a se expandir para tratamento dos dados, para análise dos dados e aí começa a surgir a FEE, tal qual a gente tem hoje, aos poucos. Vai se incorporando à ideia de contabilidade social, ou seja, cálculo do PIB ao longo dos anos 70, 80, depois revistas de disseminação de informação. Logo na década de 70 já acontece um estudo importante, que são os 25 anos da economia gaúcha, que é o primeiro, considerado o primeiro estudo mais abrangente, mais analítico sobre a economia do Rio Grande do Sul. E isso vem se repetindo aí ao longo dessas décadas todas. Na década de 90, a gente tem a carta de conjuntura da FEE, a pesquisa de emprego e desemprego, já sobre a presidência da presidente Dilma, que foi presidente da FEE na década de 90. Depois disso, a gente vai avançando no tempo, e mais recentemente temos vários estudos, o Três Décadas de Economia Gaúcha, que foi realizado agora, no 2010, e temos várias coisas que a gente pode conversar sobre aquilo que está acontecendo daqui para o futuro também, coisas que vão acontecer em 2014 e de agora em diante. Então, a presença tem sido constante, e sobre a economia gaúcha mesmo, o que é que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer é que é uma economia pujante, que é uma economia que não se apresenta em crise, tem uma ideia disseminada, que a gente não sabe bem de onde é que vem, de que uma crise constante, permanente, da economia gaúcha, mas isso não aparece nos dados, assim, de forma tão explícita quanto o senso comum. É uma economia pujante, realmente é a gente... Economia gaúcha é uma economia pujante, é uma economia diversificada, é uma economia com uma indústria bastante diversificada, é uma economia que tem também o setor agropecuário, como a gente sabe, bastante importante, não tem fronteira agrícola, não tem minério até o momento, que são, vejam bem, aquilo que tem mais crescido no Brasil nos últimos anos, exatamente a expansão da fronteira agrícola, a questão da soja no Mato Grosso, Goiás, esses estados aí têm crescido bastante no Mato Grosso, e o minério de ferro no Pará e no Minas Gerais, e petróleo no Rio de Janeiro. Bom, a economia gaúcha não participa disso, porque já esgotou sua fronteira agrícola, está renovando, mesmo assim alvança na produção, produção de 2014 vai bater recorde na agricultura, e a projeção é essa, se a seca não vier, apesar do calor que nós estamos passando nos últimos dias, e ao mesmo tempo a indústria gaúcha também apresenta uma certa resistência boa, então a gente não consegue entender, de certa forma, essa ideia disseminada que existe na sociedade gaúcha, de uma economia em crise, estagnada, isso não aparece realmente, porque o fato do Rio Grande do Sul perder participação no contexto brasileiro para alguns desses estados, isso é quase que normal, dado o contexto do que eu estou colocando, os setores que mais crescem, a gente não participa nesse momento. E obviamente, e são setores ligados à agricultura, à extrativa, mineral, à ilustre extrativa, quer dizer, quase dotações naturais. Então quando a gente pensa isso, a gente vê, bom, se é um bolo, esse bolo cresce mais para algum lado, obviamente que alguém está perdendo nessa participação, mas quando comparado a gente mesmo, a gente tem um crescimento bastante razoável e a nossa riqueza per capita tem se mantido bem acima da brasileira e ao longo das décadas isso vem se mantendo, a gente não tem perda nessa riqueza per capita, que no fundo é uma medida muito mais importante do que essa medida de riqueza absoluta. Então, assim, muitas vezes o que a gente vê, já deixando vocês conversarem comigo, fazendo uma explanação inicial, muitas vezes o que a gente vê aqui é, por exemplo, olha os indicadores sociais do Rio Grande do Sul, bom, agora nós estamos em segundo lugar, compara contigo mesmo, nós estamos evoluindo rapidamente, esse ano de 2013 marcou uma coisa importantíssima, pela primeira vez a mortalidade infantil do Rio Grande do Sul caiu abaixo dos dois dígitos, era uma coisa que se perseguia há muitos e muitos anos, e a notícia veio, ou, enfim, o senso comum veio, agora o Rio Grande do Sul não é mais o líder, ele é o segundo lugar, perdeu para Santa Catarina. Isso é de menos importância, porque a importância é que a mortalidade infantil vem continuamente melhorando no Rio Grande do Sul. Então, faça-se esse tratamento inicial da questão gaúcha, da economia gaúcha e da sociedade gaúcha, para que a gente possa contextualizar, e não é questão de sermos otimistas ou pessimistas, mas de sermos realistas. Na verdade, não há uma crise específica, especial, ou algo dramático em relação ao território do Rio Grande do Sul. Eu queria só voltar para a questão da FEE, para a gente depois ter liberdade para falar de tantas questões econômicas, e questões de hoje. O papel da FEE é ligada à Secretaria do Planejamento, produzindo estatísticas, com maior fonte do Estado, produzindo pesquisas todo dia, e isso vai como informação para a Secretaria do Planejamento, para o governo. Eu queria saber, André, qual é a capacidade ainda, que tem hoje a FEE, de influenciar nas decisões de governo? E se vocês têm esse retorno para e passo do que ocorre, essa troca de informações? Bom, em geral, a FEE trabalha num nível um pouquinho anterior ao das políticas públicas em si. A gente subsidia políticas. Essa é a função específica. Isso, então, vai o quê? de estudos mais amplos, e também de uma análise mais aprofundada dessas estatísticas e tal. Nesse governo, especificamente, onde eu estou mais ligado a essa questão institucional, da direção, eu sou funcionário da FEE desde 1991, mas agora, economista lá desde 1991. Mas agora, tratando mais diretamente, eu posso dizer para vocês o seguinte. Nós temos várias ligações, não só com a Secretaria do Planejamento, subsidiamos o Conselhão, por exemplo, diversas vezes, a SPM, a Secretaria de Políticas para a Mulher, a GDI, a Agência de Desenvolvimento Industrial, a Secretaria, a SDPI, também, já participamos de trabalhos com eles. Eu vou esquecer aqui de tantos que são. A Secretaria da Saúde, por exemplo. É, também temos contatos, aí muito via planejamento, com as áreas de educação, saúde, fornecendo dados, então, assim, sobre a questão social. Então, assim, eu posso te dizer o seguinte, especificamente neste governo, eu acredito que a gente teve um papel muito importante agora na área econômica, nas políticas de combate à seca, em especial. Na questão da seca de 2012, nós fizemos várias reuniões com os economistas de outras áreas do governo, com o pessoal do Banco do Sul, dos bancos, no sentido de dar uma analisada boa sobre a questão, projetar, de alguma forma, colocar, enquadrar essa questão historicamente, como é que, essa questão recorrente da seca no Rio Grande do Sul, como é que isso bate sobre a economia. Enfim, fazer toda uma contextualização, que eu acredito que, de alguma forma, ajudou a subsidiar várias das políticas que foram adotadas naquele momento, em contraposição a essa questão da seca. Mas há um diálogo permanente. Há um diálogo permanente nesse governo. Várias vezes, nós fizemos explanações diretamente a todo o secretariado, por exemplo, lá no próprio Palácio Piratini, com a presença do governador. Então, assim, o governador e o governo têm dado muita importância à FEA e a FEA também têm respondido, na mesma medida, a essa importância que tem sido dada, a essas demandas que têm vindo do governo. Então, nesse momento, a gente tem bastante troca de experiência e passando, então, essa situação. Agora, realmente, as políticas públicas são os órgãos fins que realmente deliberam. O ex-presidente Rubens Soares Lima tinha chegado a dizer um comentário, uma opinião dele, de que seria interessante, importante, que a fundação se articulasse ainda mais com o planejamento, não para atravessar a atividade que é da secretaria, a atividade fim, mas para fazer, até ele usava o termo, qualificar analiticamente e criticamente esse trabalho. Isso é algo superado, então, pelo que você está falando? Ou realmente poderia ter uma participação maior nesse sentido de qualificar as decisões que estão sendo lá tomadas? Não, assim, eu te diria que, de novo, com a experiência recente, o que eu posso colocar para vocês é de que a nossa relação com a Secretaria de Planejamento tem sido, assim, espetacular, não só com o secretário João Mota, mas com o corpo técnico. Nós temos várias, diversas reuniões e trabalhos em conjunto, especialmente com o Departamento de Planejamento da Secretaria, mas também com outros departamentos de participação, que cuidam da participação popular e etc., que a Secretaria é uma Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação nesse governo. Mas eu só queria completar essa ideia dizendo que a gente está subsidiando agora mesmo, dentro da ideia do que o nosso colega e amigo Rubinho, o famoso Rubinho, Rubinho Soares de Lima, que ele está propondo, propôs, a gente acha que deu um passo importante porque em maio, abril desse ano, a gente vai estar divulgando um estudo que está praticamente concluído, que já projeta as regiões, participação do PIB nas regiões gaúchas até 2030. E esse trabalho está sendo incorporado pela Secretaria do Planejamento justamente no seu planejamento do Rio Grande do Sul até 2030. Então, dentro da ideia que o nosso ex-presidente coloca, eu acredito que esse passo foi um passo importante, porque esses estudos, em geral, eram contratados de fora, ou enfim, essas projeções de planejamento. E a gente, nessa gestão, em parceria com a Secretaria do Planejamento, trouxe essa expertise, vamos dizer assim, internalizou essa expertise no Estado do Rio Grande do Sul, porque eu acho assim, falando mais em geral, a gente não pode terceirizar o pensamento. A gente pode terceirizar determinados pontos, isso tudo, mas o núcleo do pensamento, o controle sobre aquilo que é a determinação estratégica, tem que ser interna aqui. E nós temos inteligência para isso, não tem motivo nenhum, não só na FEE, como no planejamento, como em outras áreas do governo, do setor privado, enfim.